Olá, pessoal, eu sou Carlos Acarias, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia. Estou aqui para falar para vocês como parte do projeto UFBA Mostra a Sua Cara, que é um componente do congresso virtual da UFBA. Pela primeira vez nós vamos fazer um congresso virtual na nossa história. A UFBA tem feito muitos congressos que têm sido muito importantes. E é a primeira vez que nós vamos fazer um congresso virtual para mostrar um pouco do nosso trabalho para a comunidade da UFBA e também para a comunidade externa. Eu queria falar um pouco para vocês do curso de História. O nosso curso de História é um dos cursos mais antigos do Brasil, é o mais antigo da Bahia. É o curso que tem mestrado e doutorado, é o mestrado mais antigo, é o único que tem doutorado. E o nosso curso forma professores de História para ensinar nos institutos federais, nas universidades estaduais e nas universidades federais que existem na Bahia e também em todo o Brasil. E também na educação básica, pública e privada. O nosso curso de História tem professores que trabalham em diversos temas. Um professor universitário de História, ele pesquisa, em primeiro lugar ele dá aulas, né? É bom dizer que é um professor, ele dá aulas. Mas ele não só dá aulas, ele também faz pesquisas, investigações, reflexões sobre o passado recente e o passado remoto. Nós temos professores que pesquisam a escravidão no Brasil há muitos anos. A escravidão é uma área muito pesquisada na nossa universidade. Nós temos também professores que pesquisam os indígenas, a história indígena, a etnohistória. Temos professores que pesquisam os trabalhadores, professores que pesquisam a Idade Antiga, a Idade Média, professores que pesquisam a história política, como eu, que pesquisam os comunistas, as revoluções, os fascismos, os antifascismos. E professores que pesquisam a história recente do país, a história contemporânea de outros países. Enfim, há professores que pesquisam em diversas áreas. Um professor de história na universidade, especialmente na universidade pública, ele desenvolve pesquisa, escreve artigos, orienta trabalhos de mestrado e doutorado, se houver doutorado e mestrado nas universidades, ou especializações, se houver especializações. Ele participa de bancas, ele faz relatórios, ele escreve e publica artigos e livros. E é um trabalho incessante, um trabalho que não para. É um trabalho que dignifica muito a gente, a gente fica muito feliz com o que a gente faz. Eu não conheço um colega meu que diga que não gosta da área de história, não gosta de trabalhar com isso. Então, é um trabalho que é muito apaixonante. Mas o professor que nós formamos é, sobretudo, o professor da educação básica. Esse professor trabalha no ensino público, na educação pública, na educação privada. E é alguém que dá aulas de história para o ensino fundamental, o ensino fundamental 2 e o ensino médio. Esse professor, sobretudo, que nós formamos é, como nós entendemos, a nossa associação de história. Nós temos uma associação de história, que é a ANPU, ANPU Brasil, Associação Nacional de História. Ele é entendido por nós também como historiador. Só que tem uma carga horária em sala de aula que é muito diferente da carga horária do professor universitário da universidade pública. Porque se o professor da universidade pública tem tempo para fazer pesquisa, para fazer reflexão, para ler muita coisa e escrever artigos, porque é parte do seu trabalho, é parte para a qual ele é pago, o professor da educação básica tem menos tempo para isso. E uma das lutas que são travadas pelos professores da educação básica é justamente dar tempo para que esse professor possa se capacitar, possa seguir estudando, possa seguir refletindo e possa ser também um produtor de conhecimento. O professor da educação básica, que é para nós um historiador, como eu disse, ele dá aulas na educação básica e primária, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E essas aulas são aulas de história que são feitas a partir do conhecimento que ele trouxe da universidade e dos livros que ele utiliza para dar aulas. No Brasil há, sobretudo, o costume, a prática de utilizar livros didáticos. Os livros didáticos são os principais formuladores do conteúdo que é oferecido na escola, porque o livro didático é pensado a partir também daquilo que os professores elaboram, refletem, estabelecem diretrizes nacionais ou parâmetros que são compreendidos com aquilo que é o essencial a ser ensinado. Então, o nosso curso de história na Universidade Federal da Bahia é um curso que nos dá muito orgulho, é um curso que tem muita importância, é um curso que é muito crítico, é um curso que está aberto a receber pessoas e influências diversas, mas é um curso que zela pela sua tradição, pela sua qualidade e pela excelência que ele construiu até aqui. Então, eu convido vocês a aparecerem um dia deste lá em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, para conhecer o nosso departamento de História, para conhecer os nossos professores, para conhecer o nosso trabalho e para conhecer aquilo que o professor universitário investiga, aquilo que o professor universitário pesquisa, o produto da ciência que é produzida na nossa universidade, que tanto nos orgulha.